Vou dar-lhe chute no meio da solidão Deixar a moda, vai dançar Pra dar a tristeza e ir embora Assim vamos Vamos dançar, dançar, dançar Pular, 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 pular Vim na paz, entrar a todo mundo na família Vamos dançar, dançar, dançar Pular, 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 pular Vamos gritar Só a alegria Assim vá, o braço em cima Só a alegria Mantenha paus Só a alegria Assim vá, o braço em cima Só a alegria Mantenha paus Só a alegria Opa 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 Quem está apaixonado faz barulho Opa Opa Ajuda-me a conversar Canta e criança Canta e alegria Daqui para a frente é se eu vou viver Eu não quero mais saber De tristeza ou de um dia Quero amor Quero festa campada Quero me enviar ao ar Jogar a paixão para fora Vou dar o chute no meio da solidão Vou dar o chute no meio da solidão Estar a votar Estar a votar o banho da Pagar é tristeza igual Vamos gritar Vamos trechar, passar, passar, passar Pular, 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 pular Vamos sentar Todo o mundo na folia Vamos trechar, passar, passar, passar Pular, 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 pular Vamos gritar Só de ir acima, o braço em cima Só de ir, manter o palmo Só de ir, acima Só de ir, manter o palmo Só de ir, você joga O braço em cima, só de ir Só de ir, manter o palmo Só de ir, vai soar Vou braço em cima, só de ir E eu não quero mais Só um dia Só um dia Só um dia